Você fez uma viagem e foi pra outra cidade? Pra quê? Pra ver outros prédios? Tem vários prédios aqui em Great Lake City. Mas não são todos iguais aos de Nova Orleans, Hector? Todos são mal-assombrados. Uh, mal-assombrados? Sim, Chiquita. Eu fiz um passeio fantasma-górip e aprendi tudo sobre isso. Eu amo fantasmas! Eu acabei de entrar pro clube de fantasmas de Great Lake City. A minha esposa disse que eu não posso acreditar em fantasmas, mas eu acredito. Vários manés. Um guia levou a gente numa volta pela cidade e foi mostrando onde tinha lendas assustadoras. Esse passeio parece ser uma grande perda de dinheiro. Peraí, esse passeio custou dinheiro? Claro, muchacho. Mas valeu cada centavo. Eu pagaria qualquer coisa pra uma noite de sustos que nem essa. Vocês devem estar se perguntando por que eu chamei vocês aqui hoje. Pra sentir o cheiro das suas roupas sujas? Não. Eu quero mostrar pra vocês uma oportunidade de investimento muito boa. O nosso próprio passeio do susto. Tudo o que precisamos fazer é inventar coisas assustadoras, dar uns sustos nas pessoas e o dinheiro vai chegar sem parar. E aí, gente? Que coisa assustadora podemos mostrar no passeio? Ai, Carl. Esse quarto tá imundo. Você devia ter arrumado a cama, separado as roupas sujas e ter dado um banho anti-pulgas no Lalo. Mas é claro que eu vou fazer isso depois. Me leva a sério, Carl. O El Cucuy vai atrás de você. Ele sempre sabe quando as crianças se comportam mal. Ele observa com os olhos vermelhos brilhantes e pode escutar de bem longe com o ouvido dele gigante e peludo. O vovô tem uma orelha gigante e peluda e nem escuta o celular tocar. Eu tô falando sério, Carl. Hector, o telefone! Tá bom, vovô. Vou fazer tudo o que você pediu. Pronto. Agora o El Cucuy não vai mais me devorar. Mas enfim, voltando ao passeio. Espera um pouquinho aí. El Cucuy! É, Ang! Não, 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 não. Eu quero dizer que é perfeito pro nosso passeio. Ah, péssima ideia. O verdadeiro Cucuy pode pegar a gente. Não existe isso de verdadeiro Cucuy. É só uma história que a vovó usa pra gente fazer as coisas em casa. Mas vamos lá. Temos um passeio pra planejar. Carl, você também precisa guardar as chones. Eu falei pra ele limpar o quarto. Que cotineiro! Venham, venham todos. A mais nova atração de Great Lake City que dá arrepios. O passeio do Cucuy do Carl. O ingresso da direita é uma noite de sustos inesquecíveis em um passeio pra explorar todos os locais onde o Cucuy se esconde. Eu sei o que vocês vão perguntar. O Cucuy é tipo o bicho papão mexicano. Ah, eu não sabia que ele existia. O passeio do Cucuy do Carl é o único passeio onde você pode, sem nenhuma garantia no contrato, ver o misterioso monstro com os próprios olhos. Quanto é que custa o ingresso? Quanto é que você tem aí? Trinta dólares. Perfeito, custa trinta dólares. Papai, podemos ir? Comprei pra ver esse tal de Cucuy. Carl, não disse que esses passeios eram pra vários manés? Mas são. Eu tava falando dos outros passeios. Os falsos. O meu é real. Posso ir com vocês? Tá bom. Mas não tem desconto pra família, não. Todos a bordo do bondinho do terror. Ready? Cuidado com o degrau. Mas sério, a senhora Chang não sabe que eu peguei isso no zoológico. Então tenho muito cuidado. É melhor se prepararem. Vocês precisam ter um comportamento exemplar. El Cucuy tá sempre observando, pronto pra devorar quem fizer bagunça. Não limpou o quarto? El Cucuy vai te encontrar. Chegou tarde em casa. El Cucuy está a caminho. Provou algumas castrizes no mercado sem pagar? Você com certeza vai ser devorado. Ai, não! Espera aí. Victor, você fez isso mesmo? Eu fiz, mas eu já tô arrependido. Ai, dá um tempo, né? Olhem, aquilo! Aquela é a fumaça do bafo de fogo do Cucuy que derrete a pele. Bafo de fogo? Tá falando do vapor que tá saindo daquele bueiro? Por favor, pergunta aí só no final. Obrigado!